Meus amigos, que história é essa que a Microsoft vai vender a divisão Xbox? Eu vou falar pra vocês, cara... Ai, ai, tá no ar mais um Halley News edição da noite. Fala, Halleyzeres, beleza? Aqui é o Leo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E é o seguinte, esse vídeo em específico porque a história tá vazando, a história tá tomando a proporção nos meus grupos de WhatsApp. Cara, nas redes sociais, gente me chamando, cara, em tudo quanto é lugar. Eu vou fazer um pedido especial pra vocês, ó. Um monte de gente que me assiste aqui todo dia não é inscrito aqui no canal, então eu quero que você se inscreva, que você deixe o like e ative o sininho. E hoje, diferente, eu quero que você mande esse vídeo nos seus grupos de Xbox, de WhatsApp, da família, tá bom? Seguinte, tá rolando uma história em que um jornalista tá afirmando que a Microsoft pode vender a divisão Xbox caso a aquisição da Activision seja barrada. O editor da VGC acredita que a empresa pode se livrar da sua divisão de jogos. Ô bicho, é tanta asneira que eu escuto, minha nossa! Já se passou um tempo aí desde que a Microsoft anunciou a aquisição da Activision Blizzard King pelo valor de 68,7 bilhões de dólares. Mas até o momento a gente não teve indícios de quando a fusão vai ser finalizada. Os principais órgãos reguladores, como a FTC, CMA e a Comissão Europeia, estão examinando o acordo, já que acreditam que as franquias da Activision, como o popular Call of Duty e o gigante mobile Candy Crush, podem trazer desvantagens para os competidores caso passem a virar posse da Microsoft. Como a gente já sabe, caso a aquisição seja negada, a Microsoft terá que pagar a Activision uma multa de 3 bilhões de dólares. Muita gente, vários de vocês que estão aí do lado, nem faziam ideia disso. O Phil Spencer, chefe da divisão de jogos da Microsoft, afirmou que caso isso aconteça, a Xbox continuará no jogo, sendo uma parte importante da empresa. Agora o jornalista Andy Robinson, do portal Video Games Chronicle, trouxe uma informação diferente. De acordo com ele, diversos especialistas da indústria acreditam que a Microsoft pode deixar o negócio de jogos e vender a divisão Xbox se o acordo não for aprovado. Independente das palavras do Phil Spencer, eu sei que muitos especialistas na indústria acham que a venda da Xbox pela Microsoft é uma possibilidade genuína, disse ele. Caso isso seja bloqueado, ainda espero que continue com sessões. O capitalismo provou repetidas vezes que a lógica convencional realmente não importa muito se o gráfico não subiu bastante. Não espero que isso aconteça, mas posso dizer com autoridade que algumas pessoas importantes acreditam que sim. Bom, disse o Andy Robinson, né? Infelizmente ninguém sabe ao certo, galera, quais são as fontes do jornalista, já que ele não revelou elas. Diversos nomes grandes da indústria rapidamente contestaram a alegação do Andy, afirmando que não faria nenhum sentido isso. E é o seguinte, o que eu falo pra vocês, eu, Léo, blog e ralé, há mais, aliás, quase 10 anos produzindo conteúdo pro YouTube, especialmente para o Xbox, jogando vários e vários jogos, multiplayer, campanha que eu jogo um pouco mais jogo, não importa, gosto do Xbox. Xbox acabou mudando a minha vida profissional, pra vocês terem ideia. E eu falo pra vocês, pátia dumasneira que esse camarada falou. Isso daí, cara, esse tipo de declaração, dependendo de onde ela vem, joga as ações de uma empresa lá para as cucuia, lá embaixo, e a coisa fica feia. Então tem que tomar muito cuidado no que é dito dentro desse mercado. Cara, os grandes, né? Os cabeças grandes aí são responsáveis por todo um mercado, a movimentação de um todo mercado de ações, o mercado financeiro, econômico. Então, isso é muito sério o que esse camarada falou. Então, o que eu digo pra vocês, ralézeiros que estão me escutando agora, é que, na minha opinião, não existe a menor chance disso acontecer. Agora, eu quero ler todos os comentários a partir de agora. Você que tá me assistindo aí, ó. Você acha que existe alguma chance dessa aquisição da Activision Blizzard sendo negada da Microsoft vender o Xbox, galera? Responde todo mundo o que eu quero saber e sapeca de like pra mim esse vídeo. Já imaginou na sua vida nunca mais precisar gastar dinheiro com pilha pro controle do Xbox? Quer saber como? Clica no primeiro link que tá logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tchau, tchau, tchau.